Boas pessoal, eu sou o Coruja, bem vindo a mais um Coruja Games Tenho a dizer que já consegui bater o meu recorde de pontos Mas hoje ainda vamos tentar subir mais aqui um bocadinho Aqui no Clash Royale Já estamos aqui no Clash Royale Vamos Vamos tentar bater aqui Tentar subir mais pontos do que o que eu já tenho O meu recorde de pontos na temporada anterior Como vocês tinham visto Eram 4.378 Eu estou com 4.439 Consegui ganhar dois combates Um foi com este deck O outro foi com... Já não me lembro Mas acho que foi com o segundo Com aquele deck meio troll Mas este deck é mais consistente Eu vou tentar subir aqui agora umas batalhas Uns troféuzinhos mais do que o que já consegui subir Mas é bastante complicado Apanhar já... Eu só apanho gente nível 12 e nível 13 Eu sou nível 11 E ainda não tenho... Não upei algumas cartas Também estou indeciso E muitas cartas usar O corredor é uma carta que eu quero usar E gosto bastante Estou a pensar a começar a usar o fogotão também Mas ainda estou muito indeciso Mas vamos aqui para as batalhas Vamos aqui para as nossas batalhas Como eu disse Um nível 12 Vamos atacar aqui um mineiro E vamos ver o que é que ele vai fazer Já deu para dar ali Um bocadinho de dano Jogamos aqui uns morceguitos A ver o que é que ele vai jogar Jogou... O dragãozinho lá atrás Eu separei a minha gangue Vou jogá-lo com o corredor deste lado Não há muito que possa fazer Vou deixar levar o dano deste dragão E vou jogar agora aqui o mega cavaleiro em cima Do que ele jogar aqui Que não jogou nada Vou jogar morla de servos e mineiro Jogar o meu mineiro Aqui para tentar dar um dano Não demos muito dano Ele gastou o zap Agora é relativo do que ele vai jogar agora Vou jogar os morcegos E vou jogar a minha gangue de goblins cá atrás Não me correu muito bem esta jogada Vou gastar aqui um bocado de mana A mais do que o que devia E vou levar outra vez com o dano Do dragão Mas vamos com calma Vamos deixar a mosqueteira bater Estava a contar que só batesse uma vez E vou jogar aqui o mineiro e os morcegos Já deu para dar um bocadinho de dano Não muito Ele jogou um golan Eu vou jogar A orla de servos e o colorado O lado contrário Ele agora vai jogar tudo do lado lá Não vai dar tempo Está bastante complicado Para a gente Pegar aqui uma gangue de goblins E o corredor para tancar ali o dano Para ver o que é que posso fazer Mas Está muito difícil A verdade é essa Não posso fazer nada Decks de golan é muito complicado Contra mim Para eu jogar é muito complicado É um deck que me dá bastante counter Eu nem sequer joguei o mega cavaleiro Baixámos aqui um bocadinho Mas Vamos continuar É como eu disse Olha Apanhei aqui o nível 11 Mas é Normalmente apanho sempre Nível 12 Mas vamos continuar aqui Royal Legend VR É um brasileiro Espero que não tenha setinhas Eu vou ter que jogar aqui a minha orla de servos Tenho um mago Agora dependendo do que ele joga à frente Eu vou jogar aqui O meu mega cavaleiro Não vou jogar Vou jogar a minha gangue de goblins Ele só vai dar um hit Ainda deu para dar aí um bocado de dano E o nosso veneno apanhou Os servos A torre E o pote de elixir Que foi muito bom Jogámos outra vez O mineiro e os morcegos Vamos jogar sempre com calma Ele jogou o P.E.K.K.A A P.E.K.K.A Que é uma gaija Eu vou jogar Está complicado Vou jogar aqui a orla de servos E o meu corredor aqui atrás Para defender um bocado Assim evitei receber o dano Da P.E.K.K.A Fiz com que ela andasse para trás Para já Estamos na vantagem Aqui contra este nível 11 Mas ele tem um deck Muito, muito, muito forte Tem um deck Bastante forte De P.E.K.A E Mago São decks bastante chatos Eu vou continuar aqui Com o nosso combo Vou ser forçado a jogar aqui A orla de servos Para não perder a torre Vamos ver o que é que ele vai jogar Vou jogar o veneno Aquele choque dele Veio bastante mal Eu agora jogo um corredor E uma gang goblins deste lado E ele gastou a P.E.K.K.A Num momento exato Vou jogar o mineiro Esta torre já foi Posso jogar os morcegos cá atrás E um corredor deste lado Agora é só esperar O meu Mega Cavaleiro vir Meter aqui Ele vai levar esta torre Mas não vai levar a outra Por isso Eu consegui levar a outra torre Levei duas Ele só nos leva uma torre Por isso Já não nos ganha Perdi um combate Ganhei outro Aqui o oruzinho bónus 600 4334 Eu tinha 39 Não consegui subir Eu vou arriscar E vou fazer Mais um combate Ou dois A gente está aqui É para tentar subir Estamos a jogar Aqui contra o Xingling DRM O coadelo Vamos jogar o corredor E a gang goblins Foi mais ou menos Ele foi forçado A jogar aqui O choque Não era bem forçado A P.E.K.A defendia Agora estou muito relativo O que ele vai jogar Mas vou jogar A minha orla de servos Fui obrigado a gastar O Zap Senão ela matava A minha orla de servos toda Jogar aqui O meu Mega Cavaleiro Não tinha muito Que pudesse fazer E vou jogar Os meus morcegos Ele se não tiver Zap Já perdeu a torre Ele já perdeu esta torre Eu vou jogar Um Mineiro em cima Desta Arqueira Porque eu não gosto Desta Arqueira Jogar uma ganga De goblins E o meu Corredor Já vamos dar algum dano Na torre Agora já sabemos Que ele vai jogar O Mago Atrás da P.E.K.K.A O que nos vai dificultar Aqui um bocado Ou não Foi jogar Melhor vou levar Aqui bastante dano Não vou perder a torre Mas Faltou pouco O meu corredor Supostamente Devia ter entrado À frente Eu tenho esta torre Já quase a ir Vou jogar aqui Uma ganga de goblins Jogar aqui O meu mineiro Já perdi Aquela torre Está muito complicado Agora Tem que ser realista Está muito Muito complicado Fiquei Vou morrer Já fui Fogo Como vocês podem reparar É extremamente complicado Subir Perde-se muitos combates Não é que a gente Possa ligar a estes Fica chateado Um bocado Claro A gente quer sempre subir Mas vamos Aqui agora Ele tem a nível 7 A P.E.K.K.A Tem a orla de serve Ao mesmo nível Que eu A ganga de goblins Está a nível mais alto Tem o Mago a 10 Eu tenho o corredor a 10 Nível de lendárias Ele está Ao mesmo nível Do que eu Mais ou menos Tem o zap a 13 Eu dificilmente Como vocês podem reparar Apanho gente Com as cartas Ao mesmo nível Do que eu É muito difícil Porque eu não tenho As cartas Muito upadas E Vocês podem reparar Só a orla de serve É que está a nível máximo É a única Carta que está a nível máximo Depois Tem aqui Algumas Que já estão Assim A níveis mais Mais altos De resto Está tudo No máximo A 9 E pouco mais Foge disso E então Perdi um Ganhei um Perdi outro Isto é assim Aqui É bastante difícil Derrota Vitória Derrota Mas Vamos Vamos fazer outro Combate Agora Contra um nível de 11 O Hero Este gosta de ver Os Heroes Uma série antiga Já está a dizer Obrigado E boa sorte Teste estes gajos Não gosto nada Destes gajos Defendeu Mais ou menos Tem o Elixir Cheio A melhor coisa que eu posso fazer aqui É jogar a minha orla de cérebros Vou jogar deste lado E jogar o mineiro deste lado Assim ainda consegui dar Algum dano Se tivesse jogado a orla de cérebros Do outro lado Não ia ter hipótese Conseguimos defender o corredor dele Portanto o cabaleiro E ele tem este cabaleiro Em nível 13 Está muito complicado A Arqueira Zita Ali A meter nois Vou jogar o corredor E a minha orla de cérebros O meu zap Não entrou bem Mas consegui Derreter as cartas Todas deles Eu tenho um deck Bastante Mais rápido Como eu Vou jogar o mineiro O cabaleiro É uma carta Que tenho Bastante vida Para o nível Que tenho Agora vamos jogar A sério Vamos jogar Com um tubo Para o lado Lá Ele foi forçado A jogar Agora Já mais a sério A gente tem que o forçar A jogar Para o lado contrário A nossa torre Já foi A gente vai ter que empatar Aqui Eu suponho Que ele tenha um banano Ou qualquer coisa Assim Para nos levar A torre Tem a bola de fogo É bastante difícil Subir Torreiros Bastante complicado Como podem estar a ver Mas a gente Não vai desistir E vamos subir Um objetivo Agora Para já Vai ser chegar Aqui Ao local Aqui de Portugal Fogo Aqui ao local Que está nos 4.748 pontos Tem que vir Aqui ver No top 200 português Está nos 4.748 pontos Então O meu objetivo É tentar entrar Aqui no top No top 200 Portugal No top 200 Aqui nacional No meu país E Já não Está a faltar muito Andou a fazer E andou a testar Uns decks Como estratégia Também rápidos E em princípio Hei de conseguir subir Apesar de ter perdido Aqui Bastantes pontos Mas Nunca tinha subido Tantos pontos Como vocês tiveram Reparados Na temporada anterior Eu estava com Com 4.378 Esta temporada Já consegui chegar Estar aos 4.339 Que foi Com este deck Que eu estou a jogar Mas eu ando A testar Outro deck Mais rápido E Espero que Consiga subir Vou sair Aqui do Clash Royale Espero Conseguir subir O suficiente Para 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 poder Vos demonstrar Novas coisas E Nova arena Porque eu estou Na liga desafiante De hoje Queria subir para a 3 O baú é sempre melhor Traz mais cartas E vai me ajudar Muito a mim Para eu poder Upar Certas cartas E definir certos decks Para poder Que eu não tendo As cartas Ao nível Desejado É muito mais difícil Para mim Conseguir subir pontos Contra gente Que está a nível superior Do que eu Tenho as torres Com mais vida E As cartas Também com mais vida E mais dano Por isso Torna-se difícil Para mim Tenho que jogar Sempre à base Do counter E Tentar sempre Decifrar A jogada Que ele vai Que ele vai fazer E isso é Bastante complicado Mas A gente Há de conseguir Chegar lá Como eu disse Eu hei de subir Aqui para o meu top Para o top Português Que é o meu Objetivo agora E E é isso Espero que Tenham gostado Do vídeo Apesar de eu Ter perdido Mais cocai Mas Nem tudo nos corre bem Como eu digo A tentar subir troféus É bastante difícil A gente perde Muitas vezes Mas É mesmo assim É à base Da tentativa A aprender a jogar Contra outros decks Ver os decks Estão a ser mais jogados E tentar lhes dar conta Jogar da nossa melhor maneira E tentar elaborar As nossas técnicas De defesa E de contra-ataque Isso sim É o que nos vai fazer Sempre subir mais pontos E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo Cruja Games Fiquem bem Tchau 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 Obrigado.